Oi turma do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje vamos aprender a criar lindos resumos aqui no Canva, certo? Então, é um aplicativo que eu amo, eu uso no celular, eu uso no computador, enfim, vamos para o tema de hoje. Seguinte, você precisa assistir esse vídeo até o final para não perguntar coisas que eu já falo no vídeo, então, bora lá! A primeira coisa que você vai fazer é buscar aqui por A4, você vai buscar por documento A4 e vai começar a fazer, é do zero. Aqui são as folhas A4, que é a folha que a gente usa, né, na escola e tudo mais. Mas, assim, eu não preciso escolher nada porque eu vou apagar tudo e começar do zero a fazer essa folha de resumo, super legal. Quem não tem Canva Pro não consegue subir fontes, se você tem fontes, usar fontes e tudo mais que você quer usar, não consegue fazer isso se você não for Pro. Se você for Pro, você consegue colocar a fonte que você quiser, sendo que as fontes grátis, né, óbvio. Deixei aqui a folha em branco, beleza? Então, é isso que você precisa fazer a princípio. Aqui embaixo de Templates, você vem aqui, Elementos, você escolhe aqui, essa linha primeiro. E aí, você... Tá vendo aqui essas margens rosas? Essas linhas que o Canva aqui mostra pra gente, ela já ajuda. Então, é só seguir o fluxo do próprio Canva aqui, ele não tem erro, tá? Então, vai até ali em cima. Bom, aqui do lado, o quadradinho da cor, do lado da cor tem a espessura da linha e o estilo que você quer. Você pode deixar assim, linha reta, você pode deixar pontilhada ou essas bolinhas, tá? Vou deixar assim, e a espessura eu vou deixar no 3, ok? Na cor, você pode trocar aqui pela cor que você quiser, ok? Pode ser rosa, pode ser laranja, qualquer cor que você queira. Então, você fez uma linha, agora você duplica, aproveita ela e traz pro outro lado. Quando aparecer a margem do Canva, você para e solta. Bom, duplico mais uma vez. Na verdade, eu dupliquei a folha, né? Então, pega aqui, traz pra frente. Essa bolinha aqui, com uma flecha pra baixo e pra cima, você vira ela. E traz assim, ó. Até a linha aparecer. Bom, aqui no último pontinho, você traz pra dentro. Ó. E quando aparecer a linha rosa do Canva, você para, certo? Vamos duplicar aqui e trazer aqui a outra linha, tá? A parte de cima não precisa, certo, gente? Bom, primeira coisa que você faz, gente, é a margem. Se você quiser, você pode, né, colocar aqui, duplicar, pra deixar toda a margem aqui. Normalmente, eu deixo, sim, mas eu apago ela, eu deixo ela assim. Você não precisa disso. Já vou mostrar por que que não precisa, ok? Dela aqui em cima. Vou deixar assim, por enquanto. Bom, você pode selecionar tudo e ver aqui, do lado direito, a transparência que tá em 100%. Você pode deixar ali, tipo, no 12, 11, por aí. Isso aqui vai meio que sumir, né? Some muito. Então, deixa um pouquinho mais isso. Deixa ali no 30, que fica top. Seleciona ela, gente, e agrupa. Por quê? Pra não atrapalhar aqui o fluxo, né, do seu projeto. Aquelas linhas são maravilhosas, elas ajudam, ok? Bom, aqui em elementos, um elemento, assim, muito legal pra esses resumos são os blobs, tá? Então, você pesquisa ali por blobs. Aqui em tudo tem fotos no meio e tudo mais. Seleciona figuras, que daí você vai conseguir, tem tudo aqui, né? Tem pro no meio, tem tudo. Então, vem aqui, ó. Eu vou selecionar grátis e estático e vou aplicar os filtros. Esse blobs aqui, vou virar ele. Ó, tá vendo essa flechinha, é um círculo, né, a flechinha que sobe e que volta. Você vira assim. Aqui, ó, do lado você pode puxar pra fora, pra dentro. Pra fora aumenta, pra dentro diminui. Tá vendo como não precisa dessa linha aqui em cima? Eu já vou deixar ela zerada. Certo? Então, coloca o blobs aqui do lado, gente. Pode trocar a cor? Pode, se você quiser. Pode ser um laranja, pode ser um rosa. Vamos deixar esse aqui mesmo? Bom, com esse blobs já selecionado, você pode duplicar ele e assim, só virar, né? Colocar aqui do outro lado também. Ou você pode selecionar qualquer outro aqui. Pode ser bolinha, pode ser o que você quiser. E aí, você troca a cor, né, óbvio, pelo que tá ali em cima. Se você quiser, pode colocar uma aqui nesse espaço, né, em branco. Ó, dupliquei. Aí você diminui bem, tá? Você puxa pra dentro. Sobe com ele aqui. Vira. E deixa, tipo assim, mais ou menos. Ou não, né? Puxa pra fora. Agora, agora é a hora do texto. Vamos aqui. É, tem templates, elementos, uploads, fotos e texto. Aqui, também tem os elementos pro, texto, né, pro, texto, que é grátis, enfim. Eu criei aqui o meu kit de marca, que é o título, subtítulo e tal. Talvez vocês não tenham essa opção. Então, você vai escolher aqui algum texto. Então, eu vou adicionar qualquer um aqui. Bom, aí você aumenta bem aqui, do mesmo jeito, tá? É, nessa flechinha aqui, ó, que eu tô apontando pra vocês, pode ir pra fora, pra dentro, pra diminuir. Bom, aqui eu vou fazer, né, o título. Primeiramente, eu vou desagrupar essa turma aqui. E venho aqui e dou um excluir. Seleciono tudo e escrevo o meu resumo, tá? O título do meu resumo. E aí, você coloca assim. Bom, gente, fontes, eu vou falar aqui pra vocês algumas fontes que você pode colocar no seu título, certo? Então, fontes legais. Eu vou dar alguns nomes de fontes. Bom, eu vou falar aqui pra vocês a fonte, tem a brochure, a Better Together. O legal é isso, você colocou Better Together, já apareceu. Ela tá tudo maiúscula. Posso tirar de tudo maiúscula. Então, mais ou menos assim, ok? Pode ser assim. Qual é o jeito que você quiser, certo? Então, você vai escrever. Ó, em espaçamento aqui, você vê... Como que está esse negócio? Eu senti que tava bem afastada, né? Então, vamos de novo aqui em afastamento. Voltar. Agora sim, ela tá mais junta e tá bem bonitinha. São aquelas fontes, né? Super legais. Duplica e muda a cor. Pode ser a mesma cor. Pode. Mesma cor dos blobs. Pode, sim. Diminuir um pouquinho aqui só. Deixa eu aumentar aqui. Pra conseguir editar, né? Isso, ficou ótimo, assim. Ficou tipo um relevo, né? Então, escreve o título, dá um duplicar, muda a cor. Fica assim, bem bonito. Agora, pessoal, duplica aqui e vamos colocar subtítulo. Diminui um pouquinho, né? Claro. Coloca aqui assim na sua folha. E aí, a gente pode ver aqui em Better Together. Pode ser esse. E aí, claro, você pode mudar, né? A cor para um preto, para um azul. E é isso aí, tá? O corpo do texto. Bom, o corpo do texto, vamos colocar, adicionar aqui, né? Esses textos. Vou clicar, vou desagrupar Alberto Einstein. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Bom, gente. Aqui, o recomendável é deixar no 12, tá? Você pode selecionar aqui. Na verdade, você pode clicar e ir direto pro 12, tá? Parece que fica pequeno? Não parece. Mas quando você imprimir, vai ficar perfeito, tá? Você clica aqui, gente. E aqui em fonte. Você pode selecionar algum desses Better Together? Pode. Fica legal? Fica. Vou aumentar um pouco aqui, para vocês perceberem, verem melhor, né? Pode sim, ok? Better Together. Vocês vão ter vários estilos de título, tá? Bom, aqui em espaçamento, eu vou ver se a questão aqui dá distância, certo? De um para com o outro, ok? Aqui, eu já tinha feito algum texto sobre Guerra Fria, né? Eu vou copiar aqui, vou dar um CTRL C e vou colar aqui. São fontes manuscritas. Uma outra fonte aqui que dá pra você pesquisar é uma fonte Canva, tá? Essa fonte Canva, ela é muito bonita para estudantes. Inclusive, ela já tá escrita assim. Você pode diminuir aqui, ó. Ela é bem bonita, ela é tipo manuscrita, assim, ela imita a nossa fonte normal, a nossa letra. Você pode pegar uma linha e colocar aqui no meio, certo? Aqui, pra dividir essa folha. Sim, você pode fazer isso. Então, você vem aqui em elementos, né? Eu vou cortar aqui. Eu vou apertar no X pra tirar o blobs dali. Então, linhas e formas é bem aqui, né, que tá. Então, é uma dessas linhas aqui, ok? Vamos aqui nessa pontilhada. Vamos virar ela. Então, é do mesmo jeito, né, da lateral, assim. Certo? Tô pegando aqui. Ó, tá vendo essa linha rosa? Então, esse é o limite até onde ela vai, ok? Isso, você vai ajustar. E aí, você vai ver a espessura, né, óbvio. Eu tinha, como eu tinha deixado no 3, né, da lateral. Aqui também eu vou deixar no 1 ou no 3. Simplesmente, você pode selecionar aqui esse 1 e colocar o 3, tá? Pra não ficar perdendo tempo aqui procurando, ok, gente? Aí, você clica, vem aqui na transparência e diminui, né? E aí, você vai ter a folha do seu resumo perfeita. Ficou linda. Com o texto em 12, né, de tamanho. O título fica grande, o subtítulo também. Então, as fontes, gente, better together e manuscrita, né, pro corpo do texto, a cover students. Então, é isso, tá? Aqui, ó, tem umas coisas bem bonitinhas que dá pra colocar também. Ó, pesquisando por blogs e clicando aqui, né, vamos pra figuras. Tem umas linhas que fica muito bonito, certo? Tem essa aqui que é grátis. Essa aqui é a minha favorita, tá? Essa daqui. Então, você pode selecionar ela, tá, gente? Seleciona, vira aqui nessas flechinhas pra cima e pra baixo. Vai virando, né? Traz pra cá, mais ou menos. Olha só que lindo que fica, né? Pode trazer assim pra fora. Pode aumentar um pouquinho mais. E aqui na cor, pode colocar preto, que fica maravilhosa. Certo? Dá pra duplicar e levar pro outro lado, aumentar, sabe, gente? Pode colocar assim, pode virar. Existem muitas possibilidades que você consegue fazer com isso aqui, tá? Com esse blog. E duplica mais uma vez, diminui bem pra colocar aqui, ok? Arrasta, vira aqui no círculo, né, de flechinhas. Diminui bem, tá, meu anjo? E coloca aqui também. Ou deixa assim, tá? Não precisa, se não quiser. Assim fica bem bonito. Dá pra colocar branco? Também dá. Olha só que fofa que fica. Fica um charme. Pode deixar preta? Pode. A cor que você achar melhor. Então, essa folha aqui, né, juntamente com os nomes das fontes, eu vou deixar no link aqui embaixo. Então, você coloca seu e-mail pra você baixar esse estilo de fonte. Se você quiser adquirir também, temos um pack maravilhoso com 100 templates, já com fontes, tudo pronto pra vocês. Você não vai precisar procurar mais blobs, nem outro tipo de elemento, porque vai tá tudo pronto, tudo grátis, tudo folhas lindas, tá? Vou deixar o site aqui pra vocês visitarem lá, conhecer, enfim, se sentir vontade de ter o caderno mais bonito, mais organizado. Então, adquira porque tá com preço super especial, ok? Então, é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!